Olá! Neste vídeo tutorial vamos aprender a utilizar rubricas como modelo, ou seja, reutilizar rubricas de avaliação. Então, para isso, eu vou clicar na tarefa na qual eu quero configurar, vou aqui na engrenagem e vou em avaliação avançada. Neste caso, eu já configurei a tarefa para o método de avaliação para rubrica e ao invés de definir uma nova avaliação do início, eu vou nessa outra opção, criar avaliação a partir de um modelo. E aí, neste caso, eu preciso clicar aqui em incluir meus próprios formulários e buscar. E aí, o sistema vai localizar em todas as salas, todos os cursos, todas as disciplinas que eu já utilizei rubricas, eu como professora, e vai me dar as opções aqui. Então, é como se eu tivesse aí um banco de todas as minhas rubricas disponível para utilizar em qualquer atividade aqui do tipo tarefa. E aí, eu vou procurar qual é a rubrica que eu quero utilizar nessa atividade, vou passando aqui até localizar. Então, é essa rubrica aqui, localizei, vou usar este formulário como modelo, então é só clicar aqui. Aí, tem essa mensagem de confirmação, eu vou clicar em continuar. E aqui, já está a rubrica pronta. Veja que tem essa mensagem aqui, pronto para uso. Eu posso manter assim como está, porém, nós sabemos que cada atividade tem as suas próprias características e, às vezes, é necessário fazer uma atualização. Então, essa característica de reutilização da rubrica, ela é muito importante, muito útil, agiliza. Porém, temos que ficar atentos se não é preciso fazer alguma adaptação. Se for preciso, é só eu clicar aqui em atualizar o formulário e aí eu posso alterar qualquer critério, qualquer nível, qualquer pontuação. Por fim, salvo. E aí, ela já está disponível para uso e se você quiser visualizar, basta acessar o tutorial visualizando a rubrica criada para fazer esse procedimento. Até o próximo tutorial.